Um acidente de trânsito foi registrado no Vale do Aço. A motorista ficou ferida depois de capotar o carro na região conhecida como Morro da Uzipa, na cidade de Patiga. Gente, a quantidade de acidentes que tem nesse morro, hein? Misericórdia, gente! A Gisele tá de volta aqui pra falar sobre isso. Quando é que ocorreu esse acidente aí, hein, Gisele? Nico, este acidente aconteceu ontem à tarde no Morro da Uzipa. É um trecho com curvas sinuosas e bastante perigoso o local, Nico. Por isso que todo motorista que passa por ali já sabe que precisa ter a tensão redobrada. A mulher que conduzia este veículo disse à polícia que quando passou ali sentiu que uma das rodas travou. Ela perdeu o controle depois disso e o carro acabou capotando. Agora, Nico, felizmente, apesar deste acidente, né, do carro ter capotado, ficado com as quatro rodas pra cima, essa mulher teve ferimentos leves, escoriações no joelho e no braço esquerdo e foi levada para o hospital Márcio Cunha aqui em Ipatinga. Ela também tinha fortes dores no abdômen e na cabeça e foi levada, então, para o hospital. Felizmente, né, só teve aí os anos materiais. Nico? É, que prejuízo material já é bastante também, né, mas comparado com a vida, né, é, não teve lesão nem nada. Como tem acidente nesse trecho, né?